Se tem uma coisa que eu acho engraçada é aniversário surpreendido, o que sabe? É não, né? Aê, tronco! Parabéns, eu não disse que ia ter! Aê, tia, me dá só uma pedadinha pra me derrar pra minha mãe lá em casa lá! Ah, mas eu já vi pra queira, dá tudo se acosta! Ih, vai ter boa! E o que não sabe? Ê, louco! Ê, louco! Ê, rapaz, aniversário surpresa, rapaz! É o quê? Aniversário surpresa! Se tem uma coisa que toda criança já falou, que é clássico no aniversário, é... Ê, não dá no cuminão! Pô, louco, quem vai querer gol? Ê, tia, me dá só um pedaço aí mais! Ah, menino, tu já pegou, menino! Tu controla! Eu não dá no cuminão, tia! E esse bolo aí que tu tá segurando? Nossa, é que é da minha tia! Rapaz! Eu não dá no cuminão, tia! Rapaz, e os que não foram convidados? Aê, tia! Aê, tia! Dá pra muitos anos de vida aí pra sua filha! É menino! Gostou, rapaz? É, eu gostei! Tu acha que eu ia te deixar sem presente? Isso aqui é o mesmo presente da minha vida, louco!